PEDRO E aí DETECTIVE DETECTIVE O DETECTIVE BRRRRRRRRRRROAS PESSOAL DAQUI FALA LORD LIKEN OLHA BOLAS GANAS NEIRAS MAS TAMBÉN NÃO FAI BALO E estamos aqui com um especial de episódio bónus quer dizer é um episódio bónus mas não é assim uma coisa tão só um avisosito como o primeiro vídeo do ano houve muita gente que fez o primeiro vídeo do ano e e portanto quis fazer o mesmo portanto óboles é habilidade agora estou aqui lembrado um bocadinho dos movimentos e isso tudo ok pronto já já tenho a processa ok isto é o salto duplo ok já estou a perceber bom vamos falar de coisas que aconteceram no ano passado primeiro tudo o primeiro tudo e vou ler eu gostei de jogar e voler e foi muito engraçada ainda temos o o episódio de bónus ainda para para isso tudo e é uma coisa muito engraçada pois foi uma coisa que foi mais como uma experiência mas também houve gente que te feedback bom e e também e também é oh peraí oh oh é bem já estou lembra bem não queria não quero falar muito jogo primeiro tudo mas continuando com e vou lendo foi um jogo que eu que muito que houve gente que gostou ou bolas oh 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 e que muito bem aí e e é e é um dos jogos que disseram ainda é melhor não fazer isso e isso foi um amigo meu que disse tanto tanto é uma coisa que tipo ou gente por acaso foi bem feita bom então houve um bom feedback bom então houve um bom feedback do que não fizesses bem continuando continuando ai 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 uuuh é super concentrada é um bocado complicado bom e já já falamos de e volando já falamos de e volando agora vamos falar do do projeto que eu também estou a fazer que é o torromão faith and prayer no torromão faith and prayer houve uma coisa que eu fiquei tão hype vocês me imaginem o criador o criador que comentou no terceiro episódio que ainda estou a lembrar o nome peço desculpa disse que que adorou os vídeos mesmo que fosse em português portanto ouh é ou ai ai e ao voz e eu morri e continuando deu mais vontade de jogar no tempo daquela voular todo neste momentoلك também houve um problema no terceiro nur no na semana de natal na véspera natal eu peço desculpa como já disse no facebook e espero que compreendem o que eu tive fora e tal não pude fazer nada infelizmente deixei uma semaninha de descanso portanto é isso já falamos do faith and prayer vamos falar agora de as maratonas as maratonas foi uma coisa que eu tive uma experiência só para um testezito e e por acaso foi um bocadinho de certos mas eu também pensei é muito também é muito portanto eu fiquei a pensar não sei não sei como é que isto vai se safar portanto as maratonas foi uma experiência também e agora já falamos das maratonas vamos falar agora de winged sakura indies arc eu para ser sincero eu estou a adorar o jogo a sério ainda é melhor que plantas versus zombies acreditem acreditem ou não é melhor que plantas porque e ainda conti isso e é é challenging ao glou e e isso torna o jogo bem interessante e e tal e fico e depois ainda tens que fazer grinding e os teus bichinhos ficam mais fortes em vez de ser plantas que têm sempre o mesmo nível ou só algumas plantas que podem evoluir é muito bom a sério eu vi o trailer eu vi o trailer deste canal deste deste jogo deste jogo quer dizer e e também foi e é um jogo brutal acreditem ou não vão lá assistir e procuram-me para Wingard Sakura Mindy's Ark o trailer do jogo está muito bom está muito bom agora vamos falar para os futuros projetos para este ano porque estamos no ano 2015 portanto aqui vamos nós primeiro projeto será o meu o especial do meu aniversário também não vou dizer o dia que é vai ser um especialzito se eu chegar aos 75 subscritos obrigado a todos e se eu chegar ao 100 ainda melhor mas já é muito para mim já é muito pedido demasiado para mim mas é vou fazer um especial ainda estou a pensar que especial será ainda não tenho certeza que será depois do dos bons depois do próximo futuro projeto depois do Evil Land depois dos bons acabarem temos um novo let's play de pokémon sim pokémon haha ficaram surpreendidos sim pokémon vai estar na lista vai que aí quase que anda queda mesmo portanto temos um novo projeto de pokémon não vou dizer a versão porque assim seria muito para mostrar é um jogo oficial de pokémon primeiro tudo portanto portanto fiquem atentos fiquem atentos e depois e e e depois é o oi 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 e e e temos o e vai ser uma coisa muito rápida e muita curta porque não pode ser uma coisa muito muito simples e porque é que é só esclarecer o melee ok ok pá cá pronto pronto estes instintos é que estes problemas de 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 gestão é que mata-me mesmo portanto já falamos do novo let's play de pokémon vamos falar do do que eu vou fazer também um futuro projeto com o grupo com poketubers ai 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 que medo sim sim também não vou dizer muito também será uma surpresa Zita não há muito o que falar mas vai ser o melhor sempre acreditem ou não vai ser o melhor a sério a sério oh 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 ok ok e a seguir então não vou dizer sim muito mas falar de do outro let's play que é touhou também também é referida a touhou porque ser um let's play de touhou é uma coisa chata portanto uau ah vai portanto oh bolas vai lá vai lá vai lá vai lá ok prontos prontos ok vamos falar é um jogo de touhou que é beat'em up sim beat'em up é uma coisa também achei muito engraçado achei muito engraçado só passei a parte da história principal não passei o poço de game mas acredite o poço de game é diabólico é tipo é teres habilidade escaparas em tudo ok e é muito complicado portanto acreditem ou não é muito complicado ok continuando já falamos de de touhou agora também estou a pensar também fazer umas aquisições mas mas como é que eu estou a pensar numas aquisições tipo eu porque é que eu comprei isto porque é que eu comprei aquilo e essas cenas e isso foi a inspiração do Daniel Oni Guerreiro está na descrição aí para ver portanto vejam esse vídeo vejam o canal vejam as aquisições eu vou a dizer aquisições em vez de aquisições porque aquisições já é uma coisa muito chatinha e ui oh bolsa ao 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 e deixa eu lembrar e estou a pensar em fazer uma coisa mais tipo ver as minhas impressões e e e é e é daí tudo pronto o próximo projeto que eu também quero fazer é um especial como óbvio que é o que não vou dizer muito só para não só para estarem descobrir é algo que acontece entre dia 9 e 10 de maio sim 9 e 10 de maio o que acontecerá não vou dizer porque se eu dizer é não há surpresa para ninguém mas sim mas mas na altura em que em que estivemos perto é que vamos oh bolas não queria isto mas ok mas quando eu quando estiver quase na altura eu vou dizer o que é que é porque o que é continua em surpresa e agora continuando continuando com o especial desse 9 e 10 de maio também gostaria de tentar fazer com umas com uns amigos ou colegas ou então então um projeto que eu ando a testar é é um jogo que precisa de equipa então se eu quiser equipa vou jogar um joguinho portanto cá está cá está é um é um que é o teste com a chamada de skype e afins e essas cenas todas todas catitas então é também um let's play também um jogo da steam portanto fiquem atentos também e depois o meu também outro projeto o oitavo projeto também é pá tem muitos projetos eu sou uma pessoa com muitas ideias por acaso tem cá umas ideias que se farta mas o oitavo projeto é uma coisa que que tem que se fazer de quando eu tiver muita coisa porque o que acontece é que além da de acordo com a lenda da minha torre a minha torre já teve que levar um upgrade daqueles enormes portanto oh está aqui o pai natal estamos no ano novo bolas muito bem e como e como continuando e continuando ai isto está aqui com uma concentração ai vai morre ok ok e continuando esse é para eu queria jogar com uns amigos meus mas também queria fazer uma coisa muito especial portanto oh boa ok ok e nesse especial nesse uma coisa muito especial é tentar jogar esse jogo sem ter problemas de lag sim quando eu joguei com um teste contra os CPUs tive lag e lag não é o maior inimigo do homem portanto quem não gosta de lag ao morri bem quem não gosta de lag fica fica com esta consequência que tipo os prodigos não vão gostar ainda matei tantos bichos também e é tudo por hoje como tiveram também como é que correram o natal ou o ano novo olha para mim o natal foi bom foi bom ganhei umas coisinhas de sentimentos e o ano novo também correu bem portanto espero que tenham gostado deste vídeo veremos deem um like se puderem subscrevem o meu canal vejam o Daniel Alonio Guerreiro e os outros canais que também vou pôr que vão fazer daqui a pouco neste mês o grupo de de Pokécom Pokétubers portanto fiquem bem e joguem muito tchau pessoal